O gol do Santos O Neymar abriu, a bola é boa Vem Neymar, vai pra dentro Pode decidir sozinho, trouxe, bateu Gol Neymar Do Santos Aí o Neymar Vem com o Borges, tabelinha Neymar na cara do gol, agora vai, parou Tocou, é gol Gol Ganhou o ganso, o Zé Eduardo tá lá pela esquerda O Neymar recebeu, limpou o goleiro Vai fazer o gol Gol Neymar do Santos E se os dois são importantes, são bons de bola Ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira Gol O Neymar do Santos Conseguiu fazer o passe no meio do caminho, ouviu o corte Voltou pro Neymar, bateu pro gol 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 O Neymar do Santos Gol O Neymar do Santos O Neymar do Santos O Nacional faz um... Gol 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 É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Sensacional! Gol de Pelé! Gol de Pelé!